E foi assim que o Brasil foi conquistando o respeito no mundo. E foi assim que o Brasil foi ficando importante. E foi assim que eu tenho muito orgulho de ter sido o único presidente do Brasil convidado para participar de todas as reuniões do G7. Menos uma que foi em São Francisco, que foi o segundo ano já no governo Bush. E aí tem coisas interessantes para contar. Foi a primeira vez que eu participei, em junho de 2003, eu tinha apenas seis meses de governo e eu fui convidado para participar do G7 em Evian. Cheguei em Evian, um metalúrgico recém-eleito presidente da República, olhei para dentro de uma sala cercada por vidros, de brindado, de tudo quanto é lado, e estava lá a grande insegura que eu só via na televisão. Estava lá o Bush, estava lá o Tony Blair, estava lá o primeiro-ministro da estádia, estava lá o convidado, o rei da Arábia Saudita, estava lá o coziome do Japão. E eu fiquei pensando o que eu vou fazer dentro dessa reunião. E mais, não podia entrar intérprete. Eu nem entendia e nem falava. E eu falei, o que eu vou fazer? E eu fiquei lá fora, o Sérgio Ferreira está aqui até hoje. Eu falei, Sérgio, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não consigo falar nem bom dia em inglês. Em espanhol ainda consigo falar. Olá, que tal? Buenos dias. O que eu vou fazer lá dentro? Aí me baixou uma coisa, que eu acho que é uma coisa que tem que nortear vocês. É não esquecer o que vocês são. É não esquecer o que vocês querem. Porque a gente não compra nem honra, nem caráter em shopping. A gente entra de família. A gente entra de berço. Eu lembro... Eu lembro que veio aquela gente toda importante, que eu só via na televisão. Porque é engraçado, a gente vê mais o presidente americano na televisão brasileira do que o brasileiro mesmo. É uma capacidade de comunicação extraordinária. E eu fiquei pensando, bem, desses presidentes que estão aí, alguém já viveu desempregado? Alguém já trabalhou no chão de fábrica? Alguém já viveu num bairro que dava enchente? Alguém já acordou com rato, com barata, sabe, com um metro e meio de água dentro de casa? Alguém já passou fome? Alguém já morou na periferia de algum país? E eu falava, acho que não. E eu me enchi de orgulho para falar, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar o que eu sei falar. E eles vão me entender, porque o Sérgio ia interpretar cada palavra que eu falasse. E eu entrei. Nunca me senti tão à vontade na vida, porque eu tinha definido, antes de qualquer coisa, que eu não era inferior a eles. Que eu não era menor. Que eu representava não o Lula, não a quantidade de diploma, eu representava o Brasil. Eu representava o povo brasileiro e que, portanto, eu tinha que ter orgulho. E isso fez com que a gente ganhasse a respeitabilidade, que eu acredito que tenha sido o melhor momento da história desse país. Eu posso dizer aos jovens diplomatas e aos velhos também, aos velhos não, aos experientes, de que, ah, eu estou voltando agora, estou apenas há 10 meses no governo. Eu acho que nós estamos numa fase melhor do que a gente estava quando eu deixei a presidência. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los. Tentar conversar. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo. Ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. Legenda Adriana Zanotto